Vamos fazer o evento sazonal? Loja do Forza Tom, o que que tá tendo? Esse carro aqui era do evento sazonal, talvez ele é raro né, porque ele só veio uma vez no evento sazonal Tem um Lycan aqui ó, esse carro aqui é nerfado, ele era pra ser top na classe S2, na pegada do Paganizonda Mas não tancou não, é um carrinho aí pra dar o rolê, mas é pra quem gosta Vamos para o primeiro desafio aqui, lembrando a gente vai pegar o Porsche 928 e o Toyota GT86 Tire uma foto lá no palco do festival com qualquer carro, mas tem que aparecer um drive atar ou outro jogador Consegui segurar um cara aqui velho, porra o cara bateu aqui Falta só mais um passar aqui, passa alguém, agora sim vai passar alguém Ó, vai passar um cara aqui ó, ó, mano tem que segurar os caras, ó lá ó, não foi possível entrar, não tem como Tem que dar um jeito de pegar uma caminhonete e segurar alguém aqui, porque senão não dá não Aí foi ó, você vai ter que dar um jeito de segurar um drive atar e esperar auto passar pra você concluir isso aqui Porque você não entra no online É aí ó, tá vendo? É só segurar alguém aqui Segurou, passou ou tirou foto, porque o online tá funcionando não, filho Vamos lá, espero que os próximos sejam mais de boa, né Esse aqui é online, ah esse aqui é exibição De boa, vamos lá nesse aqui ó, do aviãozinho Bora entrar aqui nesse evento aqui Ai, que maravilha Vamos lá Gente, se eu soubesse eu não estaria, eu não tava fazendo isso aqui sinceramente Ai, eu tenho que fazer o Fozamanday ainda, sério Meu Deus Vamos ter que terminar isso aqui rápido, hein Eu vou deixar o Fozamanday pra amanhã Fozamanday é as notícias dos próximos eventos sazonais Ué, e qual que vai ser o outro carro que vai dar certo? Além do Salen, né O provável Salen Tá maluco esse avião aí Bora Pô, aquele de tirar foto lá, é... segurou, hein, mano Ainda mais que o online não tá funcionando Porque ele lá segurou Bora, bora, bora Corre Caraca, o avião tá na frente? Ah, eu tô em primeira ainda O avião hoje tá com pressa RS-7, se você acha que vai ser ele Assim como vai ser legal Dois carros atuais, né Dois carros atuais Esse aqui não foi sincronizado, não Quase Nossa, mano Que carrinho brabo Ah, esse aqui é a primavera, né Nossa, cara O... 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 o inverno é muito chato Tomara que o próximo Fuso Horizon seja num local onde não tem inverno Mesmo assim, é... eu acho que os desenvolvedores vão ter que colocar um inverno porque eles gostam É um avião Tomara que seja... hoje tenha só corridas de classe alta, né Seria bacana Seria bacana Oi, Lugaz, beleza? Agora, gente... sejam bem-vindos todos da Twitch Vamos ver aqui o próximo desafio A gente tem essa placa de perigo aqui, beleza? Vamos fazer ela Show de... ah, eu sei qual que... ixi, velho Essa placa aqui, se brincar, nós vamos ter que sair daqui, ó Pra passar nela Vamos ficar daqui, ó O... aqui Esse aqui é chato, viu Tem umas casinhas ali no canto É... árvore Tem árvore Tem que achar o ponto exato aqui pra entrar ali Olha lá, ó Você chegou ao destino Agora tem que ver a distância que tem que pular aqui, né 315? Eu não sei... eu nem olhei se deu certo ou não Não é... Oh, deu certo de prima, cara Nossa, gente, Rimac O salvador da pátria Qual o próximo aqui, gente? Vamos esse radar de velocidade aqui Ai que, né Vamos com o Rimacão Que ele é lenda demais, velho Salve, Matheus Bora aqui, vamos aqui, vamos aqui Caraca, deu certo de primeira aquela lá, hein 333 Esse aqui também eu não vi, né Mas... O Rimacão, ele dá conta do serviço, mano O bicho é brabo demais Rimac tem no leilão, viu, gente Só no leilão Você vendeu o Apolo? Por que que você vendeu o Apolo? Ele é bom Olha o próximo aqui, ó Vamos ver Média de velocidade Ih, esse aqui eu tô ligado também, viu Esse aqui tem que passar com a média de 170 Beleza, vamos vim daqui, ó Gente, essa aqui é a Lamborghini Diablo, tá Diablo GTR Tem ela no leilão O carro não é caro, é um carro top, viu Na S... Alguém, alguma coisa não fez ou não Na classe S2 Corrida na neve O carro é excelente Ela tá com... Tem duas tonagens Essa aqui é a tonagem que tá com pneu de rali, tá Essa aqui é a tonagem que tá com pneu de rali, tá Esse aqui é de velocidade ali 175 Perdi velocidade ali, mas eu acho que deu, né Deu certo Lamborghini Diablo GTR Tem no leilão O carro não tá caro É um carro top Tem duas tonagens E as duas é top Agora são as corridas, né Tem essa corrida aqui pra pegar o Peugeot 205R Classe B, vamos lá Bora lá, vamos entrar aqui Olha só, eu compartilhei, gente A tonagem desse Clio RS 2000 Ele é 2013, tá A tonagem tá compartilhada FRF Mucca Se eu tô ansioso pro Horizon 5 Cara, eu tô torcendo mais pelo Fosa Motorsport O que assim, o Gran Turismo tá O Gran Turismo tá destruindo, né O Gran Turismo aí O Gran Turismo esporte Ele envelheceu bem demais, né Tá muito mal, envelheceu bem Só que assim Ele não é um jogo da hora pra jogar no controle Mas envelheceu bem Agora Ah, vocês viram lá O Igor Fraga Ele se classificou pra Olimpíadas O Gran Turismo, né Legal O cara joga muito o Gran Turismo, né Vai pras Vai pras Olimpíadas Parabéns Não, mas o Motor Sport tem tela dividida Ah, o 7 tem O Fosa 7 tem tela dividida Agora, esses jogos assim Eles tem tela dividida Nossa, tem muito tempo que eu não jogo com uma tela dividida Na época que eu ia pro Taito Aqui no Goiânia não é o Taito Eu jogava muito, velho Tinha uns amigos que a gente não tinha muita grana, né Aí eu dava 5 contra Fala, Biel Nossa, quando eu joguei Quando eu joguei Valorante Caraca Eu matei uns caras, né Não quero nem saber Eu não cheguei no Valorante Igual um Zé Eu matei uns caras lá Nossa, o jogo é doido, hein Caraca Beleza, Biel Ué, o Valorante não tem na Steam, né Eu achei que tinha na Steam Eu só baixei um programa lá E não instalou o Valorante Eu achava que ele pertencia a... Alguma plataforma Oi, pistoleiro, tudo bom? Como estás? Grande, grande, pistoleiro Estamos aqui fazendo evento sazonal Biel deve ser pro player de Valorante Biel deve ser pro player de Valorante Biel tudo ele sabe jogar bem Pô, eu achei difícil o Valorante Você não sabe jogar, não? Pô, eu achei difícil Tem que treinar, né Tem que treinar pra aprender E jogar Valorante Show de bola Seria legal, hein, Pedroca Ganhamos o Peugeot 205R Já fizemos aqui, gente 50% Pegamos aqui o Peugeot 928 Vamos ver aqui, gente O próximo evento aqui Esse aqui é pra pegar um capacete Cheio de buraco de bala Vamos ver aqui É a classe B de novo Vamos entrar aqui no evento aqui Gente, eu fiz a tonagem do Supra Que é um carro gratuito, né? Classe B Eu não quero crédito Vamos lá Bora, depois eu vou colocar outra pasta Já tô pegando mais músicas pra colocar lá Música é mato Até o final do ano E os caras vão ter muita música pra curtir na festa Nossa, hoje eu ganhei as músicas legal Opa! Bananondumuca fez uma doação de 2 reais Muito obrigado Meu amor, você levantou mais cedo da cama hoje Justo hoje que queria escalar as paredes Tamanho não importa O negócio é saber usar E você não faz nem um nem outro Infelizmente Mas aí logo Acas algo que fazer Rapaz, o que é isso? Eu nem coloquei Bruno com essas contas fake dele aí Querendo denegrir minha imagem Oxi Com certeza O Bruno tem conta fake Ele acha que o pessoal da live vai acreditar Que o Muka Queima a rosca Mas Jamais Jamais Muka é Muka é alfa Muka é É discípulo do Brian Jogador caro Não senhor Jogador caro Discípulo do Brian Pior que ele dá umas apitadinhas Na turbina Sai fora Brunão No final do ano O Bruno deve ser o cara das piadas Aqui esse parente Bebedor de cerveja Chega Chama o Bruno lá Pra contar umas piadas Pra nós Certeza Show de bola Evento concluído Ganhamos um capacete Cheio de furo de bala O que tem a ver Completamos aqui Ah tá Olha só Completamos aqui 80% E pegamos esse Fiat aqui Legal Vamos ver aqui O próximo Aqui a última corrida Agora é de cross Deixa eu ver Que corvette Que tá lá no super 7 Deixa eu ver O que que tem aqui No super 7 Ah é o corvette De drift Cara Eu não sei Tem que ver Como é que ele tá lá No leilão Se tem muito Deve ter muito Agora né Porque o carro tá aqui Mas dependendo do preço né Bora entrar no evento aqui Gente Eu compartilhei a tunagem Desse classe 10 Aqui Racing Car Vamos lá Bora É tá ruim Tá bom Nossa A pista aqui é tão grande Por que colocou essa pista Bora 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 Esses eventos sazonais Que o pessoal do Roraes Inventou Mostra Os cara É inteligente Porque Isso aqui Mateu o jogo Vivão Até que o carro Achei que ia ser mais difícil Até que o carro É de boa Já tem umas frases Que conversa é essa? As escoça Oh Rafael Não Estou segurando o controle Aqui Menino Vai vai Olha o fusquinha Ah é Tem um fusca Também Mano Ué Eu acho que eu fiz O fusca Eu acho que eu deletei O carro Não apareceu Pra eu andar com ele Bom que depois desse evento Aqui é o Fosatom Coloquem o meu Coloquem o que? Ó Ganhei alguma coisa aqui Bichinha é rápido Acelera Acelera carro O Mucá Papo é esse De estar segurando aí Tá pegando na manete É Mucá Tá coçando O controle Salve Felipe Beleza Aquele valorante É difícil demais Mano Maluco Já liberou aquela A 812 Não Aonde libera ela? Aonde libera aí João A 812 Eu não liberei não Rocket League É da hora né Eu instalei o Rocket League Mano Rocket League é da hora É da hora Nunca alguém hoje Já falou pra você Que você está brilhando Voando baixo Principalmente Sua testa Moço Ontem eu fui assistir Eu fui ver a live Pra ver como é que Tava o volume E tal Rapaz Ontem minha testa Tava brilhando Porra Que diabo Era aquilo Porra Eu falei Rapaz Agora eu entendi O trem Tava aparecendo Caralho Hoje Não dá pra me ver Com a telinha É porque eu não tenho A telinha Pra ficar vendo Como é que eu estou Rapaz Tava só o óleo Hoje não está de Fala galera do YouTube Deixa aquele like Nesse vídeo Para o Nunca conseguir Pagar as contas Comprar ração Para a morena E o pé de pano Pagar a dívida Com o bananão Pagar a academia Depilação Nas partes Intimas Traseiras Muquinha Muquinha Mama Eu Vai te lascar Pra lá Pelo amor de Deus Porra Isso aí Tu quer denegre Minha imagem Na frente Todo mundo Ah É verdade Cara Dá pra andar Com os carros Louco Né Eu ganhei Esse carro Aqui Meu Deus Show de bola Galera Terminamos aqui As corridas Tal Tem esse evento Aqui né De jogos Pra ganhar o Mustang Eu não quero E esse aqui Pra ganhar a Ferrari Que eu tenho Uma 50 dessa Também não quero Eu vou fazer aqui O Forzatom Vamos ver o que tem Pra fazer aqui Parece que eu já Conclui algumas coisas Aqui ó Ah sim Pra adquirir Pilotar um bug A gente adquiriu Pilotou Nas corridas Né Esse carro aí Que tá compartilhado Esse outro aqui Ganha 10 habilidades Aéreas Já ganhei 10 habilidades aéreas Fazendo as corridas Só ficar pulando né Lá na praia Também Se ficar pulando Com esse bugzinho Você ganha Essas habilidades Aqui tranquilo Agora falta Isso aqui Ah tá Aqui a gente Tem que ganhar Uma corrida No circuito De cross country Lá do castelo Eu sei onde é Que é isso aqui Pera aí Deixa eu ativar Aqui só o cross country Vou desativar Esses aqui Vou ativar Só o cross É Cadê o É esse aqui Circuito De cross country Do castelo É esse aqui mesmo Vamos lá Ah tá Aqui mesmo Dá pra fazer Tudo aqui Aéreo Ficar pulando Igual maluco Nessa praia Aqui Vamos entrar aqui Vamos ver se dá pra fazer Aquele esquema Modo solo Evento personalizado Aqui no canto RB Pra gente vir aqui Em alta E eu acho que Cadê velho Ah aqui ó É eu acho É esse mesmo aqui né Mas eu vou pegar Esse aqui Que tem uma fotinha Desse carro Pra eu ter certeza É só uma volta Só Vamos fazer aqui Bora aqui Vamos ver como é Que vai ser aqui É só uma volta né Tem que ser um circuito Mesmo Meu Deus Traçado do cara Ah tá ali Ai ai Acho que é porque Tem que ser uma Tem que ser um circuito Ele fez desse jeito Eu acho que não precisa Ser um circuito não Mas já que o cara Fez aqui Pelo menos é uma volta E é rápido Achei meio estranho Isso aqui Geralmente é só em linha reta Mas tá bom Só uma volta Ah esse aqui concluiu Pelo menos ele funcionou Mas deve ter outras opções Melhores Vamos ver aqui O último desafio O que que é Ah não Pilote por um total De 10 milhas A gente tem que andar 16 quilômetros Galera Beleza Vamos lá Vamos Vou fazer o seguinte Eu vou lançar uma Golias Mas você pode ficar andando No meio do mapa Eu vou andar em Golias Eu vou criar um evento Aqui em Golias Pra eu ficar andando Com esse carro aqui Até na hora que concluir Essa distância E aí eu paro Ó concluiu Aham Concluímos Ó lá 80% Esse evento aqui Tá fácil Toyota GT86 Top Show de bola Galera Conseguimos aqui Completamos todos aqui Agora é só O próximo evento Do update 36 Vamos ver o que que tem Lá no backstage Vamos lá Deixa eu olhar aqui Dois carros Que assim Eu nunca vi ninguém Correndo com esse Porsche Macan Turbo Mas esse carro aqui É um carro até ok Pra fazer modo campanha Tem uma manobra muito boa Inclusive eu acredito Que eu tenha a tunagem Compartilhada Vou votar nele Depois eu vou fazer Um vídeo atualizado Sobre os carros Que compensam pegar aqui Beleza Show de bola Gente Terminamos aqui O evento sazonal O evento sazonal